Oi, pessoal! Nós estamos aqui em Rio do Sul, no Duarão, e nós vamos mostrar para vocês essas novidades, no caso, que são lindas, para você acoplar na sua caminhonete e ter uma casinha próxima a você. Gente, é muito interessante. Isso daqui chama camper. O camper é uma casinha que você acopla na caminhonete. Essa parte aqui de trás é onde fica a tampa da caminhonete e se você vier aqui para frente, é onde fica em cima da cabine do carro. No caso, nessa parte aqui fica a cabine e essa parte aqui de baixo fica dentro da caçamba da caminhonete. Então, ela é uma casinha que fica totalmente em cima da caminhonete. E se você quiser desacoplar, ela fica com essas pernas aqui, ó. Eu falo que parece aranha. Fica com essas pernas parecendo aranha. Existem vários modelos desse camper e eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Esse aqui é o modelo Zion. Todos eles vêm com essa porta. tem a tela mosquiteira. Quando entra, tem esse sofá bem grande. Essa mesa aqui, ela baixa e vira uma cama nesse espaço. tem aquele espaço ali que é a cama. Esse daqui dorme assim, né? De lado. E olha só, o magrão, ele tem um e oitenta e três, um e oitenta e quatro. Tá um dedo aqui na minha cabeça. É. E olha só, o pé dele tá encostadinho lá praticamente, ó. E aqui tá sem o colchão. Então, quando colocar o colchão que subir um pouquinho, se ele deitar aqui, ó, ele vai bater a cabeça lá na janela. Ali ele cabe porque tá sem o colchão, mas quando o colchão subir, aí vai... Cabe nada. Eu tô torto aqui. Tá torto, né? Pra ele dormir aqui, teria que ser lá fora da janela. Aí, no caso, ele dormiria de lá e eu de cá. Olha a cozinha aqui, fofa. Várias gavetinhas. Olha essa geladeira que legal. Ela é uma geladeira de gaveta. É bom que as coisas não caem, né? E aqui é um freezer. Achei tão interessante. Tem muitos armários. Esse daqui tem o armário em cima da cozinha. Na cama tem essas prateleiras. Isso daqui, pessoal, é um secador de toalhas. Ele esquenta, você pendura a toalha, ele esquenta e seca a toalha aqui. Mas ele é opcional. E agora eu vou mostrar o banheiro. Já vem com armário no espelho, com pia. Olha que gracinha. Porta... O vaso sanitário portátil. Clara boia. Muito lindo, né? Esse é o modelo Zion. Esse daqui, ele já é o modelo King. O modelo King, ele é um pouco maior do que o Zion. Essa parte aqui, olha como ela é maior do que essa daqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a configuração interna. A porta é igual, com a tela mosquiteira. Essa parte aqui do sofá também é igual. Muitos armários. A diferença desse é que tem esse armário aqui, que no outro não tem. Outra diferença é que essa parte aqui é um armário bem grande. E a geladeira, ela fica aqui, ó. Em cima. Uma geladeira bem funda. Bem grande o congelador, ó. Bem legal. E nós vamos mostrar agora pra vocês o tamanho da cama. Deita aí, meu amor, pra gente ver. Ó, essa cama aqui, ele vai deitar de comprido, assim, ó. Ela tem 1,40 de largura, que é o tamanho da cama de casal, né? Essa, ó. E, ó, olha só. Ele lá em cima com a cabeça, no caso. E olha aqui o pé dele, ó. Nem tá aqui no final ainda, tá vendo? Quatro dedos aqui, ó. É, meu amor, acho que esse daí é o tamanho ideal pra você. Aquele lá vai ficar apertado, viu? Quem manda ser grande? Tem a... Uma janela bem grande, climatizador. Tem aquele armário lá. E aqui são dois armários bem espaçosos. Olha o tanto que é fundo esses armários. Dá pra colocar muita roupa aqui. Olha só. Muito top, né? E aqui nesse espaço, no caso, é onde fica a geladeira ali, ó. A Patrícia disse pra gente que agora os campers não estão vindo com esse coisinha branco aqui, ó. É só preto. E realmente o preto fica muito mais bonito. Muito lindo. E agora eu vou mostrar o banheiro desse pra vocês. O banheiro é bem parecido com o Zion, né? Ele tem a pia, o espelhinho, que é armário, porta shampoo, o vaso, clara boia. Bem parecido. Esse que eu mostrei pra vocês agora foi o King. E agora eu vou mostrar pra vocês o Super King, que é esse daqui, ó. A diferença do King pro Super King é só a divisão do banheiro. O restante ele é todo igual. Vou mostrar aqui. Eu achei tão lindo esse estofado verde. Esse tem micro-ondas. Olha só como que com a pia preta fica muito mais lindo. A pia preta combina com o fogão. Fica lindo, né? E aqui a geladeira, assim como o outro. Tem armário aqui embaixo, gavetas. Essa daqui é uma extensão da pia. Uma bancadinha. Aí tem armário. Aqui é a parte elétrica. Aí tem climatizador. Esse aqui já tá com ar-condicionado, que é opcional, ar-condicionado. Essa parte aqui de baixo é onde fica a caixa d'água. Aí quando acende aqui, ó. A luzinha lá dentro acende pra ver a quantidade de água que tem. Agora não tá marcando nada porque tá vazia, né? Mas é bem legal. Isso daqui eu achei interessante. E essa mesa aqui, ela também vira cama. Ela desce aqui e vira uma cama. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença que é o do banheiro. Aqui acende a luz. Esse aqui já tá com aquele suporte ali de secar toalha. Com banheiro, com espelho. Olha como é espaçoso. Tudo tem que ter essas travinhas pra quando o carro andar, né? Aí esse daqui, a pia, ele é diferente, ó. Ela desce aqui. A pia com a turmeira. Terminou de usar, fecha e prende ali do lado. Aí esse daqui já tem o vaso cassete. E o box, ele é separado, pessoal. Esse daqui, ó, que é o diferencial do Super King para o King. Esse box aqui, ele é separado. Então, você toma banho e não molha o resto do banheiro. E essa porta aqui, ó, é uma porta sanfonada. Que é fácil de abrir e não ocupa espaço, né? Bem legal, gente. Eu entrei aqui e dá pra tomar um super banho aqui. Olha o tamanho da ducha. Lindo, né? Esse aqui tem uma tulha bem grande, desse lado. Aqui, tá fechado. Mas aqui fica a parte de aquecer o chuveiro. Aqui é a saída do gás, ó. Fechado. Pessoal, olha que legal o escritório deles. É um ônibus gigante. E aqui dentro é o escritório. Interessante, né? Olha que massa. Do Aron. Isso daqui tudo é pra você escolher o estofado do seu camper. Tem muitas opções. Bom, pessoal, agora a gente tá indo embora aqui da Do Aron. Visitamos essa fábrica incrível. A Patrícia que nos atendeu. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só entrar em contato. Vou colocar aqui na descrição o contato dela pra vocês se precisarem. Enfim, ela é muito gente boa e vai atender vocês com muito carinho. Cobrem eles pra logo virem buscar o camper deles também. Amém, amém. E eu vou falar uma coisa. Isso aqui não é uma fábrica de camper. Isso aqui é uma fábrica de sonho. Ah, isso aí. Olha ali, ó. É mesmo. Saindo da Do Aron, fomos pernoitar no Parque Harry Robos, que fica bem no centro da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Lá tem faixas exclusivas para motorhomes e veículos recreativos. Tem várias torneiras e canos para descarte de água servida. Tem também várias estações de tomadas, com várias tomadas. Nessa porta tem um chuveiro e vários sanitários masculino e feminino. Tem bebedouro com água filtrada. Quando você parar no Parque Harry Robos, você pode jogar bolas nas diversas quadras que tem lá, apreciar o pôr do sol, fazer caminhada, pedalar e até mesmo esquentar uma aguinha para fazer chimarrão. Depois de fazer tudo isso, fomos comer uma deliciosa pizza quadrada. E no dia seguinte, saindo do parque, para pegar estrada novamente, paramos nessa linda igreja, no centro de Rio do Sul, para contemplá-la. Aproveitamos para agradecer tudo de mais especial que Deus nos proporciona. Esperamos que tenha gostado do vídeo e não se esqueçam de curtir para nos apoiar. Compartilhe também com os amigos. Forte abraço dos magrelos, Simone Magrão.